Bora falar de futebol, bora falar do que você bem entender, do que você quiser. Estamos todos em casa, espero que você também esteja. Se não está, tome todos os cuidados possíveis e imagináveis, porque nós não vivemos um momento fácil no nosso planeta, no mundo como um todo. E evidentemente que se você pode ficar em casa, espero que você esteja em casa. Bom, os campeonatos estão parados, né? Muitos dos campeonatos. Os campeonatos de primeiro escalão, até de segundo escalão estão parados. Os campeonatos muito menores em regiões que o futebol... Regiões nas quais o futebol é praticamente amador, continuam e que não estão afetadas pelo coronavírus, mas evidentemente que os assuntos acabam não preenchendo tanto o agrado da galera. Enfim, o que eu quero saber é o seguinte. O que você quer ver no próximo vídeo aqui no canal do Fragoso? Dê ideias. Esse vídeo é pra isso, dá curtinho, rápido, justamente pra que você traga aqui nos comentários ideias de vídeos, assuntos, polêmicas, perguntas, se você quer informação, se você quer opinião, o que você bem entender. Afinal, estamos todos em casa, quero que todos vocês fiquem em casa. Quem não está, como eu já disse, tome todos os cuidados possíveis. Tem gente que, infelizmente, não tem condição de ficar em casa, tem de trabalhar de alguma forma. Então, o que eu torço é pra que vocês passem bem por esse período. A gente não sabe qual o tamanho, mas tô torcendo muito pra que todo mundo aí passe bem por esse período. E enquanto pode passar bem, pode passar com conteúdo, porque esses vídeos aqui eu faço da onde? De casa. Então, bora falar de futebol, bora falar do que você quiser. Deixa aqui nos comentários. Tchau. Tchau.